E no Apocalipse TNT de hoje, Anira continua fazendo sua carreira internacional brilhante e está indicada ao BMA 2022. E Britney's back! The bitch is back! Britney bitch! Vocês vão entender já o que eu quis dizer com tudo isso. E a gente deu uma puçada na lua de mel de J.Lo com Ben Affleck em Paris. É, Liam Payne, é melhor você atravessar a rua quando todo mundo passar, porque sua máscara está caindo. Vamos ver tudo isso hoje no Apocalipse TNT. Fernandinha começando mais um Apocalipse TNT, este season finale, porque essa season está terminando. Daqui a pouco a gente vai tirar umas fériazinhas, né, Fernandinha? Mas voltaremos muito em breve com aquelas melhores notícias. Aliás, temos uma notícia ótima essa semana. Anitta foi indicada ao BMA, o primeiro BMA da Anitta. Ela está concorrendo na categoria de melhor artista latino com Envolver. E Anitta entra para o hall de brasileiros que já foram indicados para o BMA, porque bastante já foram, né? A Ani Gabriele estava todo mundo falando. Anitta não foi a primeira, a Ani Gabriele já teve com o Now United. Tem o Digable Planets, que é uma banda de rap dos anos 90, que em 93 foram indicados. E a cantora, apesar de ter nascido em Maryland, ela é brasileira, ela é filha de brasileiros e tal, que é a Mariana Vieira. Também já foi indicada. E em 92, amiga... Aliás, deixando claro que o VMB, que é a premiação que existia na MTV passada, ela começou em 95. Então, antigamente no VMA, tinham premiações para as MTVs do mundo. E tinha, tipo, a escolha de dar audiência de todas as MTVs. Tinha que tiver Austrália, Ásia, e dentre elas, a gente teve Brasil. A própria Estados Unidos, né? Foi em 1992, foi até o Chili Peppers que ganhou. Esse VMA foi bom, em 92. Esse VMA foi melhor. Esse teve Nirvana. Foi show, amiga. Tem várias apresentações, também. Mas em 92, amiga, por exemplo, o Supla estava concorrendo. Tava... Supla! De Javan, Engenheiros Nova, Guilherme Arantes, Biquíni Cavadão. Nenhum de nós, inclusive, nenhum de nós. Biquíni Cavadão! Amiga, nenhum de nós é a banda que mais levou VMA, se você for pensar. Eles levaram três. Eles levaram três. Tudo nessa categoria, nessa audiência. Gente, olha que maravilhoso. VMA! 1992, 1995, 1997, quer dizer... None of Us, nenhum de nós... None of Us. Estava lá. Estava lá. E tá essa discussão que tá na... É, então... Amiga, tem uma discussão na internet rolando. Ah, não, foi a Ana Gabriela primeiro. Ah, não, foi a Ana... Não foi nenhum de nós. Não foi nenhum de nós. Não foi nenhum de nós já estava concorrendo. Guilherme Arantes, Javan, Titãs... Eu amei, amei. Que foi Biquíni Cavadão com Zé Ninguém. Porque essa música, ela é referenciada na minha cabeça toda hora. Sempre tem alguma coisa... Sabe, você vê que fala... É, o buraco é mais embaixo. Eu sempre penso, aqui embaixo, as leis são diferentes. Ai, amiga. Tava aí, já vai escolher a gente. Pode ter aplicado em várias ocasiões, inclusive. Exatamente. É, mas... Parabéns pra Anitta, isso não desmerece. Mas, ô, o povo tá xingando Anitta ou não? Acho um baita do feito. Não, né? Não tão xingando Anitta. Eu acho que tá rolando na internet uma coisa dos fãs, assim. Tanto os fãs da Anitta, quanto os fãs do Now United, disputando quem foi a primeira. Daí tem a discussão, não, mas solo artist, sabe? A artista solo. Solo artist, é. Daí tem outra discussão. Enfim, amiga. Se a gente for estender o leque, realmente, pra saber quem foi o primeiro brasileiro indicado ao VMA... Posso dizer que até o... Ih, vai voltar lá pra década de... Tá no balaio, é. Vai voltar até pro... Pro século passado, né? Mas achei muito legal, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que os brasileiros aí tem que ficar felizes com a conquista de outros brasileiros. No mundo. Tipo, Bruna Marquezine na DC, que ela... Né? Todo mundo xingou ela. É... Anitta no VMA. Nenhum de nós tava lá fazendo história antes de todos nós. Mas tá aí, ó. Solo artist agora, né? Tipo, bombando. Tá aí, né? Eu acho legal. Igual a comunidade habladora de espanhol. Se apoia demais, acho que os brasileiros têm que fazer isso. Eu quero esta vibe para o Brasil, de se apoiar. Exato, amiga. É, exato, amiga. Já tem muita discussão na internet. Estão nessa de quem foi o primeiro. Ah, não, porque a música é em espanhol. Gente, comemorem. Apenas comemorem. É muito legal ter a Anitta lá nesse palco do VMA concorrendo com o melhor artista latino. E tomara que você apresente. É, e que ganhe que você apresente. Pois é. É, quero ver aí uma apresentação de... Sei lá, envolver. Amiga, aliás, eu sonhei. Eu sonhei que eu dançava em envolver. Olha só. Eu amo. Eu já... Você tentou dançar na vida real? Envolver? Amiga, nunca. Eu sonhei que eu estava no casamento, tocava em envolver. E eu falava, tá aí. Eu consigo. Eu lembro, deu até nesse pensamento. Daí eu... Daí eu acordei, eu acho. Não lembro de ter conseguido no sonho, mas... Não é muito fácil, não. Claramente não consigo. Tem que ter um bracinho. Tem que jogar no chão, quebra os ossos. Tem que ter um bracinho. Tem que ter um bracinho e tal. Mas eu tentei, não ficou muito bom, não. Mas acho que é questão de treino. Se eu estiver no casamento bêbada, vai rolar. Assim, não sei se bonito ou feio, mas vai rolar. É isso, meu Deus. Mas, ô, sabe quem também marcou os headlines da semana? E esse eu achei assim... Vamos falar do Instagram e vamos falar do Instagram de Britney Spears. Como eu amo o Instagram dessa mulher, porque ele nos alimenta de notícias sempre. Ih, fica todo mundo... Britney, ai Britney, are you ok? Ai blá blá blá. Claro que ela não tá ok, ela foi prisioneira por 13 anos. É, exatamente. E tem que tá o Kate. Of course she's not ok. Ela já falou mil vezes, vocês estragaram a minha vida. Óbvio que ela não tá ok. E talvez não vai ficar aí, talvez ninguém fique ok. Mas, enfim. Britney Spears, dessa vez, postou lá no Instagram. E depois, né, apagou, como já é de costume, a gente já tá acostumado. Uma troca de mensagens entre... Na verdade, ela postou as mensagens que ela mandou pra Lynn, mãe dela. E para uma amiga de infância dela, Jaden. Esqueci o nome dela, mas eu sei que o sobrenome é Fitzgerald. É Jason. É Jansen. Sei lá, como é que é? Jansen. Jansen, ela é quase uma vacina. Exato. É. E aí, pra mãe dela, ela falou assim... Mãe, seguinte, eles estão trocando meu remédio. Me botaram... Me tiraram do lítio. Eles querem trocar o lítio pela ketchupina, que tem um nome comercial também, né? Nos Estados Unidos. Siroquil. Eles querem trocar... Siroquil. Querem trocar e é muito mais forte. É um antipsicótico, né? O remédio. E... E aí, a mãe dela não respondeu, né? E ela tá lá nessas mensagens, ela tentando fazer contato com a mãe dela, falando sobre o remédio. Ela diz, inclusive, que acha que eles estavam tentando matá-la. E ninguém responde. E a menina, a vacina Fitzpatrick, Johnson, também falaram que ela falou assim... Ai, me dá o telefone do fulaninho, que era governador da Louisiana e advogado. Aham. Eu não tenho o telefone desse advogado, que é amigo da Lynn, porque na época ela tava sob conservatorship e não podia contratar o próprio advogado, né? Ela não tinha essa autonomia. Mas ela queria falar com esse advogado e tal. E a Johnson não respondeu, a Bridget. E aí, ela bloqueou a Johnson. A Johnson falou assim... Não! Até a entrevista, né, sobre essa questão aí, quando foram pegar aspas dela. Ela falou, não, mas ela me bloqueou. Nunca mais consegui falar com ela. Amiga, será que tinha sido a Britney que bloqueou a AstraZeneca? Porque o pai dela, né, o pai de Britney, ele monitorava as conversas. E segundo a própria AstraZeneca, ela falou que tinha mandado mensagem pra Britney, respondeu e tal. E ela tem os recibos, tem lá as mensagens. Só que a Britney não conseguiu ver as mensagens. E daí a mãe de Britney, esperta, que só ela, falou no Instagram. Eu também. Eu mandei todas as mensagens. Fui bloqueada, gente. Alguém tava monitorando, apagou, não sei. Tentei entrar em contato com a minha filha. O que você acha? Paper na dia. Ah, cara, eu acho que pode ser, né, porque o Jamie Spears tava realmente monitorando tudo, tanto que ela falou, né, a Britney Spears recentemente também falou que naquela foto que ela tá com o Sam Asgharry num hotel, né, que ela tá até de vermelho e tal, no auge, em 2019, né, no auge das pessoas achando absurda essa internação, né, que ainda tava um mistério. Ela falou, eu estava dopada de lítio. Então, assim, eu acho que ela não tinha controle sobre absolutamente nada que ela tava fazendo, nada, nada. Ela falou que a mãe dela escondia até café dela, né, então pra você ter ideia. Aí, eu acho que o Jamie pode ter, sim, bloqueado a Moderna e a Jamie e a Lynn Spears. Mas também pode, a Pfizer, também pode não ser. Também pode não ser. É. Agora, o que eu achei interessante que a Britney falou, ela falou que a irmã dela tinha mandado uma mensagem, mas ela não botou o screenshot disso, né, que ela falou que a irmã postou uma mensagem assim, gente, eles não vão te liberar, por que você tá lutando contra? E eu falei, bem a cara, bem a cara. Nossa. Gente, a Jamie e Lynn é uma pessoa horrorosa apenas. Só isso que eu tenho pra dizer. Não só aqui, como aqui também. Aqui dentro ela é horrorosa. É, ela é uma horrorosa. Mas... Aquela boquinha de disquete... Mas assim, como todos os péssimos, naquela boquinha de disquete. Aquela boquinha de CD1. Pra quem nasceu agora, CD1. Enfim, dá um Google. Não, DJ, eu ia falar agora que não tem só notícia ruim, por quê? Yes, is back, back. Britney, bitch is back. Parece que sim. Porque em agosto será lançada uma música, né, um dueto entre Britney e Elton John. Uma versão de Tiny Dancer, que eu achei super fofo, porque ela ama dançar. Amo. Amo Tiny Dancer. E ela é baixinha ou não, não sei qual é a altura da Britney. Mas enfim, tem tudo a ver essa música com ela. Ela tem uns 60 e poucos. É, ela é tiny, sim. Pode dizer que tá. É, ela é tiny. Tem tudo a ver com ela, amiga. Embora essa música, pra quem não sabe, né, foi escrita pelo Elton John para a Maxine Fableman, que é a mulher, a esposa do parceiro do Elton John, Bernie Taupin, né, que fez a melodia, o Elton John, escrever. Pois é, uma baita de uma música, acho que vai ser bem naquele estilo meio que ele lançou com a Dua Lipa de Cold Heart, se faz, vai ser meio remix, será? Será? É, pode ser. Mas eu quero ver uma coisa. Falando em casamento, tem tocado muito em casamento. Ah, é? Menina tá um hit de casamento. Deve tá em formatura também, porque em formatura eu não vou mais. Eu adoro. Adoro o Tiny Dancer. Mas eu quero ver se ela vai cantar com aquele novo registro de voz dela, né, que é uma voz mais grave. E lembra quando ela postou aqui, né, não deu tempo da gente falar numa palma da semana passada, mas por questões de agenda mesmo, de passado e futuro, né, da gravação. Mas ela fez uma versão de Oops, I Did It Again no Instagram que eu fiquei, olha, primeiro eu achei super legal. Normalmente eu não gosto quando as pessoas ficam igual o Reed, sabe, ficar mudando o ritmo da música cada vez que vai cantar, não gosto. Gosto igual do disco, Michael Jackson style, mas essa eu gostei. E achei que ficou boa, de verdade. Gostaria que ela lançasse e quero ver um registro dessa voz assim. Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here. E aí parece que o produtor que tá vendo tudo isso, né, que tá produzindo junto com Alton John, é o Andrew Wyatt que produziu o Shallow, Shallow Now. Hum, será que vai ser remix ou vai ser uma coisa meio pianinho? Eu acho que vai ser uma coisa meio pianinho, bem chique. Pode ser, pode ser. Com uma vozeirão da Britney. Aliás, essa notícia, todo mundo... Amiga, até pensei, dá uma palhinha pra gente como que vai ficar essa música. Não! A Britney foi muito bem, amiga. A gente não pediu pra perguntar o que ia fazer. Não, agora tem que ver a voz dela nova, né. Seja foda. Todo mundo remita a Britney. Você foi muito bem, amiga. Ai, meu Deus. Agora, amiga, tem todo mundo que tava falando dessa notícia, postou uma foto que eu acho que talvez seja a única que tá a Britney Spears com o Alton John, os dois juntos. E eu amo aquela cor de castanho claro. Britney passa a numeração pra gente. Acho incrível, acho que, olha, bring out her eyes. Acho que fica ótimo nela. E é uma numeração que eu não sei qual que é, mas fica muito boa. Quero pra mim, talvez queira usar. Gente, essa cor é maravilhosa. Falou tudo. É isso. Maravilhosa. Agora, amiga, vamos falar de uma coisa? Vamos falar de novela? Pois é. A gente vai falar de uma novela que existe desde 1985. É uma novela australiana chamada Neighbors. E é uma novela de baita sucesso. Já revelou gente como, por exemplo, a Margot Robbie, que hoje em dia é a atriz mais bem paga de Hollywood. Já revelou Kylie Minogue, já revelou Natalie Embruglia, Guy Pearce, Jess Spencer. E todas essas pessoas que eu citei vão voltar para o último capítulo dessa novela que existe desde 1985. E vão gravar sua participação nesse último capítulo. Porque são personagens que foram queridos pelo público na época que eles estavam na novela. Depois eles estouraram mundialmente. E é muito bom que a Margot Robbie, mesmo sendo a atriz mais bem paga de Hollywood, atualmente falou Cara, eu vou voltar para a malhação, sabe? Sei lá. Aliás, ainda existe malhação não, né? Eu acho que não. Putz, não sei. Ótimo pra mim. Pois é. Mas ela falou, gente, tá aí, eu vou voltar e vai gravar esse último episódio. Esse último capítulo da novela aí. Ela gravou direto de Hollywood, porque ela tá super sem tempo, irmão. Mas assim, a consideração dela é maior do que o tempo dela. Então ela foi lá e gravou sua participação diretamente de Hollywood. Agora tem mais gente que foi revelado nessa novela, né? Tem o, por exemplo, o Chris Hemsworth e o Liam Hemsworth. O Russell Crowe, que foi revelado nessa novela. Tipo, todo mundo da Austrália, menos a Kylie Minogue e o Michael Hutchins, foi revelado por Neighbors. A Kylie Minogue foi por Neighbors, amiga. Ela também foi por Neighbors. É verdade, ela foi por Neighbors. Foi, amiga. Inclusive, ela voltou no último capítulo. E ela tem... Ela foi por Neighbors. Foi, amiga. Ela tinha um parzinho que era com um cara chamado Jason Donovan. E ela tem até uma música com ele. Especialmente funny. É, pode crer. É dessa época. Nossa, e é maior fofa ela. Ela tinha os melhores looks na novela Neighbors. Tinha, amiga. Ela super voltou. Gravou a participação dela com o Jason Donovan. Achei legal, viu, a Margot Robbie ter arrumado aí esse tempo na agenda pra... Pra fazer a sua participação. Foda. Isso aqui é foda, hein? Só que é foda. Porque, na real, eu acho que ela participou em 2001, né? Eu acho que foi em 2001. Isso, foi de 2001 a 2008. Não, ela fez bastante. Eu vi que até, tipo, o personagem dela era super querido pelas pessoas. Ah, não, desculpa. Era de 2008 a 2011, amiga. Foi dia desse. 2008 a 2011. É. Exato. E o personagem dela era muito querido. E aí, teve até um episódio inteirinho dedicado ao casamento da personagem dela e tal. Então, eu acho fofo, sabe? Pra não ficar aquela coisa de... Ah, sai grata, nunca mais voltou aqui. Igual o Raul Gil fala de todos os artistas que nunca mais voltaram lá. Não, mas para a Margot Robbie, a gente tira o chapéu. Ela volta pra... Aliás, eu tô louco pra ver o último capítulo dessa novela que eu nunca vi na vida. Não vou entender nada. Mas eu quero ver essas homenagens dessa galera que estourou mundialmente por causa de Neighbors, né? Ah, também fiquei com vontade. Também fiquei com vontade. É exatamente a verdade. Sabe o que eu fiquei com vontade também? Fiquei com vontade de fazer um lifting facial. Por que estou fazendo isso? Não, não, amiga. Não, mas eu vou fazer. Não agora. Agora ainda não tem, né? Mas assim, lá no futuro eu vou fazer. Vou documentar tudo nas redes sociais de um momento. Não, sei lá. Mas não, certo. A gente vai falar hoje de cirurgia plástica no plantão de harmonização, cuja protagonista é Kim Kardashian West. Ace West. Sabe o Instagram que a gente sempre fala, né? O Famous by Dana. O que ela fez? A Kim Kardashian postou lá um negócio, um videozinho, né? Semi-tutorial dela usando seus produtos de dermatológicos, né? De skincare da linha Skin. Skin. Que tem toda uma embalagem, tem todo um conceito. Achei os produtos belíssimos, mas muito caros. E tem nove passos. Quer dizer, ela vai encher o rabo de dinheiro, mas ok. E aí, a Famous by Dana foi lá e enquanto Kim lavava o rosto, ela chamou atenção pra duas marcas. Assim, na verdade, duas dobras na pele. Que é o jeito que a pele dobra quando a pessoa tem cicatrizes de lifting facial. E aí, ela jura que a Kim Kardashian fez um facial lifting. Um facelift. Hum, não sei. Amiga, e não só isso. Porque Kim Kardashian ainda fica assim, ó, na frente da câmera. E daí você vê uma cicatriz aqui, assim. Que é de rinoclastia. E digo mais. Fato, fato. Não, não. E digo mais. Porque tem muita gente que faz rinoclastia e não fica com cicatriz, não, viu? Olha, eu fiz... A minha tá muito pequena. Muito. Mas é de pessoa pra pessoa, viu? Ah, é, amiga. Porque eu achei que era de doutor para doutor. Também. Se liga, hein? Se liga. Mas... A grande que ela tem, ela ficou com a cicatriz de rinoclastia. Tem gente que sabe. Eu acho que é mais da pele mesmo. Os dois, vai. Deve ser os dois. Eu acho. Mas a minha ficou bem boa, assim, a cicatriz. Mas assim, se a rinoclastia for aberta, sempre quando alguém, sei lá, for te maquiar, chegar perto, se você tira uma foto, vai aparecer, sabe? Meio que é isso. Sempre vai ter uma cicatrizinha. E aí... Mas assim, eu achei que era óbvio que a Kim tivesse mudado o nariz. Achei que ela até falasse sobre isso, mas pelo visto não, né? Não, exato. Será que ela não fala, amiga? Eu nunca vi. Nunca vi ela falar. Não sei, mas eu acho... Tem uma coisa que eu gosto muito do plantão Harmonização é porque ele humaniza, né? As pessoas. Eu gosto. Isso é muito bom. Ainda mais em era de Instagram, que você sabe, não sabe o que é verdade, o que é real. E falando nisso, falando em Kardashians, em era de Instagram, o que é real, o que não é real. Rolou aí na internet o boatinho de que Maison Disick, que é o filho de Kourtney Kardashian, estaria no Instagram de novo, né? Pra quem não sabe, ele fez uma conta em 2020, Kourtney Kardashian descobriu e falou... Ah, 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 ah. E daí cancelou a conta. E aliás, é muito bom, porque nessa conta de 2020, se eu não me engano, ele tinha revelado alguma coisa ali, né? Na conta de 2020. Ah, ele falou que a Kylie e o Travis não tinham voltado ainda. Ah, é, que eles estavam separados, é. É. Foi isso. Daí, eu acho que a Kourtney falou, é o quê, menino? Daí, deletou. Mas daí, parece que ele que teria feito, supostamente, um arroba, uma... como é que chama? Finsta. Finsta. É, que é um Instagram fake pra galera que, sabe, é famosa e tem lá o Finsta. E o Finsta dele era itsangel__j. E nesse Instagram, a galera meio que descobriu que era ele, eu não sei. E ele falava assim, gente, me pergunte qualquer coisa. A galera, logicamente, perguntava das Kardashian, né? Daí perguntaram qual que é o nome do filho da Kylie. Daí ele falou que é Knight, ou seja, tipo, Cavaleiro, Jax Webster. E meio que comprovaram que o nome do meio, pelo menos, é Jax, do filho da Kylie, novo. E daí ele teria dito, em abril deste ano também, que Khloe Kardashian teria um filho de barriga de aluguel com o Trista. E não é que tava certo. Então, eu sei que a Kourtney Kardashian... Pois é, mas a Kourtney Kardashian foi lá no ar e falou assim, gente, ó, como é que vocês estão? Um dia lindo, né? Só deixando claro que não é o meu filho nessa conta de Instagram. Qualquer conta de Instagram que vocês acham que ele é fake, porque ele não tem conta de Instagram. E porque ela vai lá e deleta ela, mãe. E eu fui te checar, essa conta já está deletada. Então, será que era ele entregando várias coisas das Kardashian? Ele entregou que a Kylie ia casar? Não foi isso? Foi. Ele postou... Tinha uma foto, na verdade, que tava a Kylie Jenner e uma galerinha aqui, acho que a Khloe. Tinha uma galerinha lá tirando uma foto no banheiro e só a Kylie estava de branco, todo mundo de preto. E aí todo mundo falou, só a Kylie de branco? Hum, isso daí pode ser uma festa de despedida de solteira, né? Se liga. Porque nos Estados Unidos tem isso, né? Que a noiva vai de branco na festa lá. E aí o Mason falou, sim, é a festa do despedida de solteira da Kylie, sim. Aí todo mundo ficou, mas assim, as informações estão todas certas, tá batendo tudo. Não sei se seria o Mason, mas se a suspeita fosse a North, eu ia falar, é a North. O Mason, eu não sei muito a personalidade dele. Amiga, eu acho que o Mason só trabalha com honestidade. Um defeito, sou muito honesto. Eu acho que é uma coisa do Mason. Ele não consegue mentir. Não consegue. Não. Não sei, eu não consegui ler ele, mas eu tô achando que é o Scott Disick. Pra mim, é o Scott. Você acha? Você acha que é o Scott fingindo que é o Mason e falando... Creta, hein? Mas ele seria capaz de acusar o próprio filho? Só pra ficar, tipo, passando informação das Kardashians? Eu acho, eu acho. Porque, ó, no último... Foi, meus leis. No último... Na primeira temporada do novo show dos Kardashians, né? Ele tava muito vilão no forno, assim, sabe? Um vilão virando vilão. Ele já tava... É, porque agora que a Kourtney vai casar com o Travis, vocês não ligam pra mim? Não me chamaram pro churrasco? Não fizeram tal coisa? É, eu acho que ele está sentido e virando um... Tá no seu processo de vilanização. Entendeu? Amiga, e daí eu já fico na cabeça com outra teoria. Se não terem a mão de Kris Jenner nessa vilania, porque Kris Jenner adora fazer uns plots, né? Tipo... Olha, a sua história essa temporada é... Você vai virar vilão, você vai criar um Instagram fake, vai falar que é seu filho e você vai... E depois elas vão descobrir tudo isso. Ah! Acredito super também. Uma ótima hipótese. Agora, Fernandinha, se é o Mason ou se não é, eu só acho um perigo criança no Instagram, sério. Principalmente se uma criança é tipo figura pública, que nem o Mason diz isso, porque assim... Não tem a menor noção, né? Principalmente de pessoas que vão ter acesso a você, vão te atacar ali. E você achar que você está na sua bolha e você não está, você está no palco global. É tipo, sei lá, mãe, pai com o Instagram. Que posta uma coisa assim. Olha, não esquece de dar comida pros cachorros. Posta num postagem sobre o Instagram. E fala, mãe, era só mandar no WhatsApp, sabe? Que não precisa botar ali no Instagram. Nossa, assim... Total. É, acho um perigo. Igual essas criançada aí, Kardashian. Isso aí vale dinheiro, Mason. Isso aí não é de graça não, meu filho. Você faz todo o seu trust fund dando uma informaçãozinha dessa da Khloe pro TMZ. Nossa senhora, sabe? Começa a vender, Mason, exato. O Didi, mas você despalca o global. Me lembrei de uma notícia dessa da semana passada, né? Que foi bem bizarra. Teve um festival lá nos Estados Unidos, Rolling Loud. E aí o Kanye West falou, cancelou a participação dele e falou, não vou. Não, não vou poder. Desculpa. Aí, quem foi o substituto dele? Foi o Kid Cudi. Que era muito amigo do Kanye West, né? Fizeram até o projeto, Kids e Ghosts, papapá, lá lá lá. Então o Kid Cudi foi lá e cobriu o Kanye West, né? Só que aí, o Kid Cudi cantou quatro músicas e começaram a jogar garrafa nele, lixo, um monte de coisa. E ele saiu, foi embora do palco. E aí, sabe quem apareceu depois nesse palco? Eu também. Kanye West! Acho muito engraçado. Acho muito engraçado. Por que você foi? Então, aí ele foi, cantou uma música lá com o Lil Durk, se não me engano. Tipo, ah, e depois... Ah, o Hot Shit lá, que é a colaboração com a Cardi B. É, então, é esse. E aí, essa música. E aí, depois ele se recusou a... O Kid Cudi não subiu no palco pra cantar com ele, né? E aí... Tudo bem, tudo isso pra dizer que... O divórcio do Kanye West... Tá acabando até com as amizades dele do rap. Porque o Kid Cudi é super amigo do Pete Davidson. Eles são assim, ó. Ah... Então, é por isso que eles estão tretados. Porque parece que desde fevereiro, né? Que eles estão tretados desse ano. Kid Cudi e Kanye West. E ele falou que a última colaboração que ele faria com o Kid Cudi foi com uma música do Pusha T, né? Que é o Rock and Roll. É a última vez que eu trabalho com o Kanye West. Vai ser agora, o Kid Cudi falou. E ele já tinha trabalhado com o Kanye West, né? Que nem você falou mesmo, amiga. Já! Já, tipo, eles eram super amigos. E será que... E aí ele falou que não é mais amigo do Kanye West. Mas, amiga, será que não foi fã de Kanye West que fez isso? Ou será que não foi alguém do próprio time do Kanye West que falou que vamos jogar coisa nele? Acho que pode ser. Porque... Mas que ideia, né, desses produtores, né? Rolling Loud. É, tipo... Cara, vamos tirar o Kanye West e vamos convidar um inimigo dele pro lugar? É, tipo, sei lá. Você botar... Se bem que... É, não vou nem... Ó, mas eu vou falar uma coisa. É... Eu fiquei triste porque... Com o fim dessa amizade. Porque eu amo o disco do Kid C. Ghosts. E o... Pete Davidson tem até Reborn. Que é a melhor música do disco, by the way. Ele tem até Reborn tatuado. É, no braço. Era a época que ele tava namorando a Ariana Grande e tal. E o Kid Davidson... O Pete Davidson é assim, né? Putz. Vi um negócio, o coração bateu, eu tatuei. E aí, ele tatuou Reborn e tal. Cara, achei bem cagado tudo isso. Mas, assim, né? O Kanye West tá transformando a vida do Pete Davidson e dos envolvidos no divórcio num inferninho. Está. Eu achei que ele tava até melhorando, amiga. Sabia? Também. Mas acho que ele só sumiu. Acho que ele só deu... Só deixou o celular descarregado. Agora que ele carregou de volta, quem sabe... Vem treta por aí. Falando em rap, celulares, etc. Menina o Drake, hein? Que tava aí numa festinha. E daí... Viu uma gata. E daí... Uma gata, inclusive, acompanhada. Resolveu expô-la na internet. Tirou uma foto dessa mina. Botou nos stories e falou assim... Ah, eu queria mandar essa foto por airdrop pra ela. Porque eu achei ela demais e tal. E daí postou nos stories. Eles acham uma atitude bem nada a ver. Um, porque você tá expondo uma pessoa numa conta que você tem mais de 117 milhões de seguidores. Olha isso! Dois, porque a mulher tava acompanhada. Três, porque... É uma cantada horrorosa mesmo que você queira mandar no airdrop. E aí, você manda uma foto de uma pessoa que você viu de longe, você fala... E aí? Dela mesma? Que rosta! É, seria o killer, né? Freak. Freak. Exatamente. Pô, Drake, sabe? Não à toa todo mundo te abandona, cara. E você vai lá e faz músicas ótimas sobre isso. Mas, pô, Drake, se liga aí. Nada a ver, se liga. Ele também é ex-amigo e ex-inimigo. Eu não sei mais como eles estão, né? Karil Ash e Drake. Mas sério, achei bizarro. Imagina você tá ali assim, ó. Recebe uma foto, é uma foto sua. Eu ia chamar a polícia. Do jeito que eu sou paranoica? Eu ia falar, não. Não posso sair daqui agora. E primeiro que você não sabe o que é do Drake. Você ia ficar... Hã? O que é isso? Exatamente. Além de tudo, não dá certo essa cantada. Zero dá certo essa cantada. Agora, se o Drake estivesse me postado nos stories dele, eu não ia reclamar. Mas até isso eu, né? Eu não sou a pessoa que nos paroumetros de elegância. Mas é... Mas sei lá, vai que a mulher tá fugindo da polícia, tá num programa de proteção à testemunha. Não pode fazer isso. Ou tá com a amante. Ou tá com a amante ali na mesa. Exato. É, não dá. Tanta coisa. Aliás, fica a dica pra qualquer pessoa, né? Porque eu já vi amigos meus, inclusive, assim, ver uma pessoa engraçada na rua, tira uma foto e posta. Nossa, não. Eu acho tão bizarro, gente. Não posso ter pessoas que não liberaram a postagem nos seus stories, tá? A não ser que a pessoa tenha liberado. Aí você vai lá e posta. Exatamente. Também acho. Nossa, é isso aí. Just say no to post. Não, verdade. Não postem. Eu acho horrível também. Você não sabe. Você pode destruir a vida da pessoa e nem saber. Falando em vidas destruídas, quero falar de Amber Heard, dela mesma. Nossa. O assunto é de 2022. Não, não acabou. Seguinte, ó. Lembra que a gente falou aqui no Hip Hop, né, Didi, que a filha, o Nagy, de Amber Heard, talvez pudesse ser de Elon Musk? Eu tenho certeza. Fontes, fontes, voz da minha cabeça, mas eu tenho certeza. Pois é. Tá rolando um processo, já desde o ano passado, sobre embriões congelados pelos dois. Então, assim, eles fizeram embriões e congelaram. Depois a Amber Heard ficar grávida. Não, um projeto solo, né? Sem falar quem é o pai, lá, lá, lá. É o Elon Musk. Mas, enfim. E aí, começou a rolar um processo em torno desses embriões. Vão descartar, alguém pode usar e tal. Um processo parecido com o da Sofia Vergara e o ex-marido dela, lá atrás. Nossa, foi um processo super... Eu tenho uns amigos que também já fizeram isso, assim. Congelaram embriões, depois separaram. E teve treta. Tem um processo. Isso. Tem um processo todo, é uma treta. E eles estão nessa. Sempre vem. Sempre vem. E aí, Didi, que a irmã da Amber Heard, e mais uma amiga da irmã da Amber Heard, fizeram, deram depoimento nesse processo aí dos embriões. E segundo, a amiga da irmã da Amber Heard, no depoimento dela, que não tá aberto, né? Enfim, tá tudo correndo ali, meio no segredo de justiça. A irmã, a amiga da irmã da Amber Heard, aliás, falou assim, olha, esse era um relacionamento completamente conturbado, marcado por agressões físicas e psicológicas. Falou que ele era um narcisista aí, sabe? E que ele teria dado até um Tesla que tava bugado pra ela. Não sei o que quis dizer. Tipo, um Tesla grampeado. Era isso? É isso que eu entendi, né? Eu entendi que pode ser um Tesla grampeado, pra saber onde ela vai, tal, tal, tal. Sim. Ou que tava com defeito, sei lá. Eu fiquei nessa dúvida, mas deve ser grampeado mesmo, né? Eu falei, bugado? Bugged, né? Tava na... É, bugged eu acho que é mais grampeado. A bugged é mais grampeado, tem razão. Eu que pus bugado na cabeça e fiquei com isso. Mas deve ser pra vigiar ela mesmo. O que você acha disso? Vem aí, mais um processo das estrelas? Cara, eu acho que a Amber não... Eu acho que a Amber, se for entrar no processo com a Elon Musk, eu acho que vai ser meio que privado, pra ela não ficar conhecida como uma garota processinho, né? Mas eu acho que sim. É bem a cara da Elon Musk ter feito isso, né? Não é? É bem a carinha. Ser controlador. Ah, sim. Mas eu acho, é isso que eu ia falar. Supostamente, ele teria dito, e eu não vi exatamente de onde foi essa declaração, porque eu só vi o post de Maraísa, mas supostamente ele teria dito que ele não transa séculos. Então eu fiquei pensando, gente, ele faz os filhos como? Com embrião mesmo, tudo é embrião. E daí, Maraísa... Ele falou que não transa séculos? Eu não vi. Do maior, Maraísa? Falou isso? Então, Maraísa, fonte, Maraísa, botou no Twitter uma foto dele falando assim, ah, eu não transa séculos. Daí, Maraísa falou, ah, eu também não! É, vem pro Brasil, vamos transar! Sei lá. Quer dizer, ela não falou exatamente nessas palavras, mas... Ah, mas sim, dessas duas. Eu entendi que ela também... É, ela falou que ela tinha muita coisa em comum com ele, que tipo, não transava séculos. E pra ele vir pro Brasil, please come to Brazil. Agora, se é please come to Brazil para transar, já não posso dizer. É... Mas assim... Didi... Mas que loucura, cara! Será que é tudo esse embrião? Ele fica assim, toma embrião! Toma embrião! Será que ele não transou nem com a Brines? Ele tá povoando o mundo no embrião? Amiga, eu não sei, ele não tem cara de que... Não, acho que ele transa. Eu também, eu achei que ele transasse, assim. Não por nada. Não tinha pensado nisso. Ótima pergunta. Vamos investigar, então... Mas agora do embrião... A frequência sexual... Tire lá o manso. É, com esse negócio do embrião. Aí ele já teve... A outra mulher da empresa lá... Já teve mais um gêmeo. Será que ele deu embrião? De repente, é quase como você ganha uma ação, né? Da Tesla. É... Tipo, ele toma um embrião mesmo. E daí você... Além de estar povoando o mundo, ele ainda, sei lá... Tipo, alguma pensão vitalícia incrível. É isso! É isso! Puta merda, cara! Estranho, mas vou fazer um deep dive aí, né? Não vou, não. Tô de boa. Não vou fazer um deep dive em vida sexual. Quem sabe, na próxima temporada de A-Pop Calipse, a gente já tem a capivara da vida sexual de uma mãe inteira aqui. É isso. Mas amiga, falando em embriões e crianças e pessoas que transam, e etc... J.Lo e Ben Affleck estão em Lua de Mel. E não só isso, J.Lo também está em comemoração do seu aniversário de 53 anos, com carinha de 12. Um beijo para J.Lo. Queria ser que nem você. Queria dormir com almofadas aqui, que nem o Fernando já falou. Queria não beber álcool. Queria fazer tudo isso que você faz, exercícios físicos. E não faço nada disso. Vou beber uma água aqui. Nossa, amiga, eu tô bebendo café, ó. Com gelo. Mas... J.Lo e Ben Affleck estão lá em Paris. Foram, casaram, né? E levaram todas as crianças juntos, né? O que deve ser uma coisa muito exaustiva. E sim, deve ser porque... Ben Affleck, você foi visto... Gente, o que que leva a criança pra Lua de Mel? Daí eles pegaram, sei lá, um barquinho no Rio Sena, lá. Tavam no Rio Sena. E o Ben Affleck decidiu tirar o cochilo. Lá na proa do barco. Não sei se o nome é proa. Deve ser proa. Enfim, tava lá. Com cara de quem tava... Exaustiva! Porque ele tá exaustiva. De que que foi essa ideia de levar criança? E daí todo mundo fotografou ele lá, roucando. Ele tipo... Tipo, dormindo na Lua de Mel. E no aniversário de J.Lo, né? Eles foram num restaurante chamado La Giraffe. Que deve ser carice. Carice. Exatamente. Foram comer. Não devem ter bebido álcool nenhum. Afinal de contas, como a gente já disse, J.Lo tem essa carinha de doce. Porque não bebe álcool. E menina Ben Affleck... Será que ele é pisciano? Ele é muito emotivo. Eu quero ver o signo dele. Vamos lá. Signo Ben Affleck. Deve ter alguma coisa de peixe. Alguma coisa de peixe. Menina, tá chorando? Eu vou falar uma coisa. Olha, eu sou pisciana e as pessoas estão falando que peixes choram. Quem chora muito é canceriano. Peixes é só fora da realidade. Não consegue nem ver direito a realidade pra chorar, entendeu? Peraí que não apareceu aqui. Será que ele é canceriano? Ele também tem cara de ser canceriano. É o quê? Leonino! Chocado com a emoção de Ben Affleck. Menina chorando no aniversário de J.Lo. Mas assim, parece que ela chorando de alegria. Deve estar chorando assim. Cara, que mulher magnífica. Eu acho. Faz 53 anos que você nasceu. Obrigado pelo presente. Que é você ter o privilégio de te ter na minha vida. E a J.Lo toda fofa ali com ele. Eu acho bonitinho ele dar essa chorada. E acho meio o clipe de Jennifer on the Block também, né? Que sempre tem assim. Ah, ele tá chorando? É, o casal. As caras que estão sempre reencenando cenas desse clipe. Tipo, mão na bunda da J.Lo. Rolou já, agora, recentemente. Daí a chorada no restaurante. Rolou agora. Será que eles fazem de propósito, Fernandes? Eles estão reencenando. Eu acho que sim. Reencenando cenas de Jennifer on the Block. Eles fazem, sim. O que eu sei é o seguinte. O Ben Affleck, ele... Gosta de chamar os paparazzi. Jennifer Lopes deve gostar também. Mas assim, todo mundo que o Ben Affleck tá namorando, ele com a Ana de Armas, eu nunca vi uma coisa mais encenada do que eles passeando. Ela fingindo de rir e tal. Tem um vídeo deles lá, fingindo de não perceber, andando e sendo fotografados por três pessoas no TikTok. Eu vou caçar esse vídeo aqui pra ver se eu acho. Pra por aqui. Se não tiver aqui é porque eu não achei, obviamente. Porque eu vi faz meses. Mas assim, é muito montado. Muito, muito montado. Então eu acho que tudo isso é montado, sim. E eu acho que ela tá já fazendo o rebranding do Ben Affleck de lixo, Gone Girl, para homem sensível. E não basta muito pras pessoas verem o Ben Affleck como um homem sensível. Você sabe, né? Como é a sociedade. Então se ele chorar uma vez, ele já é um herói. A Lia tá dormindo, ele já humanizou. Entendeu? Mas em três negócios, ele já é o Rodrigo Hilbert. Trocou uma fralda de criança, Rodrigo Hilbert. Gente, olha só. Essa pessoa fazendo obrigação de qualquer pai. Mas é, pode ser, amiga. Aliás, as pessoas esquecem disso, né? Porque pra mim, na minha cabeça, toda foto de paparazzi foi meio que plantada. Ainda mais no Brasil. Eu tenho visto umas fotos de paparazzi no Brasil que menina. Eu vi uma influencer fazendo umas poses na praia. E assim, mas claramente ela não foi pega nessas poses. Amo! Enfim. Tipo a Bela Radin no posto de gasolina, né? É, exato. Gente, todas aqui em Kardashian, praia, não são plantadas como retocadas. Enfim. É, gente. Eu não caio mais nessa, não. Viu, amiga? Também não caio mais, não. Mas vamos de lua de mel para The Divorce. É, mais um capítulo da batalha judicial entre Brad Pitt e Angelina Jolie. E dessa vez, pelo menos uma das batalhas, não a guerra, Angelina Jolie levou. Porque, né? Tá rolando toda uma treta do grande Chateau Miraval. Que é aquele castelo, né? Que Brad Pitt e Angelina Jolie tinham na França. Um castelo maravilhoso. Eles se casaram lá e tal. E eles têm uma vinícola nesse rolê. E aí, eles se separaram. A vinícola caríssima, inclusive. Que tá super da bucola. Caríssima. É, de rosé all day. E aí, eles... Cada um tinha a sua parte na vinícola. E aí, eles fizeram um acordo que é assim, ó. Quando for vender a sua parte, um tem que avisar o outro. E aí, Brad Pitt não queria que a Angelina vendesse pra ninguém. Essa é a verdade. E a Angelina resolveu vender pra uma empresa aí, né? De um russo. E o Brad Pitt falou, não quero que venda. E ela foi lá e vendeu, né? Então, tinha esse rolê aí. E aí, a Angelina ganhou uma parte do processo. Porque o Brad Pitt tinha pedido pra não... Abrir, botar na mesa os documentos da parte dele, né? Da vinícola. E... Do porquê que ele não tinha querido... Enfim, né? Aceitado o comprador. Que no fim, acabou sendo comprador. E aí, a Angelina já ganhou essa batalha. Olha, mas eu amei que o Chateau Miraval, antes de ser uma vinícola, antes de ter toda essa história de briga, tretas de Hollywood, tinha um estúdio lá. O dono... Sim, menina, eu vi. Era um produtor e tinha um estúdio, que já foi gravado. Sim, Jacques Lussier. Muitas coisas. Jacques Lussier. Foi gravado, Chade, Sweetest Taboo. Sweetest Taboo. Amo. The Wall, do Pink Floyd. Amo também. Courtney Love gravou alguns singles de seu disco solo. America's Sweetheart. Horrível esse disco. É... Lá. E aí, eu fiquei... Gente... E parece que até o... Menino, em 1200 e alguma coisa. em 1252, se eu não me engano. Que menino, gente. São Tomás Jaquino himself. Foi lá. Foi esse moço. Babado, hein? Amiga, é onde eu vi a lista de pessoas que já gravaram nesse Chateau, né? Porque tem, assim... Cranberries, que eu amo. Amo. Amo demais. É... Gypsy Kings. Não consigo nem começar a falar o quanto eu amo. Reis. Eu também. É... Queen. Wham. Que é a banda aqui que o George Michael tinha. Gente, é tipo... Elton John Sting. Eu acho que só disso já dá muito valor pra esse... Pra esse Chateau que tem esse estúdio. Aliás, parece que tem um vinho lá que chama estúdio, né? Não sei. Pode crer. É, então eu achei chiquérrimo. Tem sido uma mística. Eu achei chiquérrimo. E eu não sei muito bem... A Angelina Jolie realmente chegou pro Brad Pitt e falou Vou vender. E o Brad Pitt falou não, não, não. E ela vendeu? Ou ela já vendeu sem perguntar pra ele? Ó, o que eu vi recente, né? Falando que ela ganhou a batalha agora nessa fase do processo É que ela tinha sim dito pro Brad Pitt e tal Mas a fofoca inicial é de que ela tinha vendido e fuck the police Não falou pra ninguém, vendeu, beijo, tchau! Então isso aí ainda tem que ser visto, né? Tá esse mistério no ar. É, e se ela já ganhou pelo menos essa parte Onde ele vai ter que mostrar a documentação E, sei lá, cartas do Chateau Pra os advogados da Angelina Jolie Alguma coisa tem, né? Será que a máscara de Brad Pitt tá caindo? Ou não sei. Não veremos Não sei, não veremos Eu sei que a máscara de Liam Payne caiu E caiu recentemente, viu? Lembra que a gente falou aqui no Hip Hop Que ele falou assim Gente, eu sou o membro honorário do One Direction Que me falou isso Foi Simon Cowell Ele falou assim Cara, olhou minha carinha e falou Você é a cara do One Direction Eu vou construir a banda ao seu redor Daí eis que um tabloide inglês Publicou um vídeo nunca antes mostrado Eu acho que tem dedinho de Simon Cowell Nessa publicação, nesse vazamento desse vídeo Ou deve ser da emissora, não sei Mas que é deles formando o One Direction Sabe aquela parte que eles ficam com as fotos dos concorrentes Falando, ai, vamos botar esse aqui, esse aqui, esse aqui Basicamente o Liam Payne foi o quarto O quarto que eles botaram ali E eles ainda botaram assim Ai, foda que eles se acham, né? Os caras se acham Mas tá Daí botaram É, tipo, ai, ele acha que ele é o melhor da banda, né? Ele acha bem melhor Ele acha que ele é o melhor Ele acha que ele é o melhor Não, mas é bom, ele é confiante Vamos botar Ou seja, ele foi tipo Pá, ele lá Ah, gente Eu fico com muita vergonha dessas pessoas Porque, assim A Andy Bowie Não, mas é sério A Andy Bowie Ela fala uma coisa que eu acho muito verdade, né? As pessoas ficam assim Ai, Andy Bowie Porque você Você teve muito crédito ali, né? Enfim, na montagem da persona Dos Iguistardust Em outros momentos até Da carreira do Bowie e tal Você tinha uma visão, né? Por que você não clama o seu crédito pelas coisas? Porque isso é vergonhoso As pessoas que têm que falar Se eu tenho crédito em alguma coisa Não eu Amiga, mas hoje em dia O mercado não funciona assim Eu acho que com a era do Instagram Dora, dava de tio Mas as pessoas se dão crédito Elas estão se dando uns créditos Que não existem Tipo E daí Sabe? Twitter, essas coisas E acaba que as pessoas Que realmente fizeram alguma coisa Eu tava conversando com um amigo meu Recentemente sobre isso, inclusive Um amigo meu Que tem um baita de um crédito Numa coisa aí Ele não se deu crédito E a galera Se colocou Um crédito Numa coisa muito massa E ele falou Gente, que absurdo Tipo, essas pessoas, sabe? Estão se botando crédito Eu que tenho crédito Eu não coloquei o crédito Eu falei, é, meu amor Nessa era Se você não se auto-vender Ninguém vai se auto-vender, não Didi, você tem toda razão Eu fico pensando muito também Mas é vergonhoso Porque quem sabe A real você olha e fala Tipo, eu já vi isso A gente que trabalha nesse meio, amiga A gente acaba vendo isso Tipo, direto As pessoas se botando no crédito Você fala, gente Não Tipo, oi Não Nossa, até hoje Às vezes eu vejo É, às vezes Você Tem amigo nosso Tem comum aí, hein, Didi Às vezes eu vejo Falando umas coisas Que eu falo É, já vi gente falando Assim, quando eu criei O programa Tipo, eu não criei ou não Não foi você Não foi você Pois é Amiga Mas hoje em dia Isso é moeda de troca Hoje em dia Essa galera que você dá bem Essa galera que tá se dando bem É a galera que você Põe o crédito A galera tá nem aí pra farro Essas pessoas esqueceram Agora Didi, pensa bem É que a gente já acostumou Agora, pensa bem Se tivesse um Instagram Nos anos 90 Onde você postar Ninguém ficava postando foto Ou tirando foto Pagando de gatinha De gatinho Sim Ia ser super vergonhoso Sabe? Tipo, a autopromoção Era meio vergonhosa Assim, né Tipo Amiga, não Mas eu acho que sempre houve Um lugar pra autopromoção Fora de moda Eu tava vendo um comentário Sobre Victoria's Secret Olha só Ah, sim, sim E sobre o evento Do Jeffrey Epstein Na Victoria's Secret E tal E daí uma pessoa falou assim Gente, antigamente O shopping era o Instagram As pessoas iam no shopping Passear no shopping E era tipo Se autopromover, sabe Pra mostrar o que Que tava vestindo e tal Esses eram os influentes Eu falei Gente, será? Pode ser, não sei É, tem Por esse lado assim Eu tava pensando mais No meu recorte Assim, que era Que era As pessoas Alternas As alternas Achavam tudo Tudo cringe Ah, não Cafona É, isso é verdade E achar cafona Imagina se tirar uma foto Assim, tipo Pagando Isso é cafona Não, é Mas amiga Eu acho que é a era Da fake news A galera viu Que muita gente Da fake news Acabou dando certo Em suas fake news E abriram o leque Da fake news, amiga É uma forma de divulgação Hoje em dia Que funciona Porque parece que As pessoas simplesmente Pararam de pesquisar Ou de, sabe Ou de se atear a fatos As pessoas desencanaram disso Mas vamos falar dos fatos E é só isso É isso Replica, replica Replica E vira a verdade E vira a verdade Exatamente Cuidado Deem a pesquisar adiante Sabe o que eu falo Sempre a minha mãe Quando eu mando Algum link de Whatsapp Eu falo Mãe, antes de você encaminhar Pesquise É, mas enfim Falando Na mãe dos descamisados Olha esse link A minha Santa Evita É uma série Adorei Vai estrear uma série Quer dizer, estreou já, né Essa semana Uma série no Star Plus Chamada Santa Evita Deu uma história Que me fascina Há muito tempo Eu acho que eu já falei Eu nunca lembro se eu já falei Na Apocalipse sobre isso Ou só falei com você Pessoalmente Falou comigo Vamos falar hoje Na Apocalipse Vamos falar Porque tem uma história Assim, a Evita Quando morreu Não sei se a galera sabe O corpo dela Foi embalsamado, né Porque pelo Perón E não só embalsamado O corpo dela Como tiveram umas réplicas Também do corpo dela Que eles queriam, sei lá Expor e tal Daí o Perón Tipo, teve que renunciar Por causa do golpe militar Lá na Argentina, etc O pessoal ficou com medo Que o corpo da Evita Virasse um objeto de adoração E a Evita Até hoje é adorada Na Argentina Sim Então a galera Deu um sumiço nesse corpo Por 16 anos Este corpo ficou sumido Onde estava esse corpo Veio um livro Há muito tempo atrás O livro foi publicado Chamado Eu acho que Inclusive o nome do livro É Santa Evita É do Tomás Eloy Martínez E daí ele falou Que o corpo dela Virou uma boneca De uma criança Num cinema, sabe Despejaram o corpo Num cinema Daí a criança Viu e falou Ah, minha boneca Tipo, a boneca da Xuxa Sabe, que era gigante Que foi acusada De matar duas crianças No surucaba Eu acho que A Evita virou uma boneca Se eu não me engano Também teve casos De necrofilia Enfim, teve Esse corpo Deu uma rodada Tinha quatro corpos, né Tinha quatro corpos Tinha um corpo E umas réplicas Vai ser babado Essa série E daí essa série Fala exatamente Sobre isso Aliás, a nossa diretora Foi na pré-estreia Chiquérrima Lá no Teatro Colón E digo mais Atriz Só pra citar a Xuxa A atriz Que faz revista Era Paquita de Xuxa Era super Paquita Era uma Paquita Latina Eu acho que Não sei se era na Argentina Ou na Uruguaia Porque ela é Uruguaia Mas ela parece Que era na Argentina Então se não me engano Ela foi Paquita Na fase Xuxa Latina Eu lembro muito Dessa frase Mibarritos Menininhos Meu, você viu Você já viu uma cena Não, com certeza você já viu Que é de um programa Dela em espanhol Que eu acho que era O programa dela na Argentina E aí ela tá lá Uh, baixinhos E de repente Ela começa a contar Em espanhol Uma história De uma criança Que foi sequestrada E lo cortaram em pedacitos Lo cortaram em pedacitos Cortaram Gente Eu não tinha visto isso Lá atrás Eu fui ver isso Ano passado Quando eu vi Eu quase morri Amiga Se tem uma pessoa Que faz resgate De cenas De show da Xuxa Eu sou eu Eu amo Eu amo Eu amo a Xuxa Eu acho a pessoa Mais fascinante do Brasil Mas enfim A mulher que faz Evita Que eu não sei o nome agora Enfim A atriz faz Era Paquita Ou seja Poderíamos dizer Que foi a Letícia Spiller Da América Latina Não sei Foi É isso E outra grande É Tem outras Paquitas Sabem que fizeram Uma carreira maravilhosa Mas na Natália Oreiro Nossa diretora Falou aqui Do nosso pó Natália Oreiro Natália Oreiro Um beijo pra ela Espaquita Ou seja Iluminada Pro resto da vida dela Estou louco Para assistir Você só tem vindo Inclusive vou fazer isso Agora que a gente Terminou a gravação Né Fernandinha É Muito bem Mais uma paquita Ai meu Deus Esse ato Inclusive Deixa de me dizer Que vou passar duas semanas Em Buenos Aires Já vou Amigo Vou pra Buenos Aires também Olha só Evita no chão Pois é Um beijo Um becitos Para los niños De Buenos Aires Para los niños Cortados em pedacitos É Nossa Mas a gente volta Depois Do hiato Com milhões de coisas Eu só tô Não tô dando Esse bloquinho aí Só pra gente Retomar tudo Que a gente não falou Durante as férias Não E continue Mandando sugestões Pra gente Falar gente Vocês viram isso Porque é bom De repente a gente retoma Quando a gente voltar Eu adoro E gente um beijo então Até quando a gente voltar De férias Beijo Até a volta Até Beijo Didi Até Beijo